Caminhada com Maria 2024, peregrinamos com Maria no ano da oração. Senhor, ensina-nos a rezar, esse é o tema. Então, muito importante a participação do serviço médico da ambulância, né? A gente vê tudo, vê decoração, vê segurança, mas muito importante. E hoje eu pude ver isso porque eu me acidentei, né? Eu fui passar de um lado para o outro e não percebi que tinha uma valeta ali, olha, ali no chão e me acidentei. E prontamente o serviço médico chegou e foi só coisa pouca. Olha aqui, graças a Deus, quebrou só o celular, né? Que é o de menos, né? O importante é a saúde. O celular ficou dessa maneira. Olha aí. Caminhada com Maria 2024.